Muita satisfação que a gestão vem novamente fazer uma inauguração, uma obra entregue. E a Avenida Tangará da Serra ficou realmente muito bonita, a forma que essa empresa, a locomotiva, está fazendo a entrega da obra para a gestão. E sabemos que a qualidade de vida realmente está chegando, porque antes era poeira, antes era lama, e neste momento a gente sabe que vai ter a tranquilidade de não ter mais isso. Também sabemos que o restante do nosso bairro aqui em Novo Horizonte ainda está por finalizar as outras obras. São contratos diferentes, são empresas diferentes, e isso a população também tem que compreender que há o compromisso também da parte da gestão em fazer essa entrega. E também há o compromisso dessa legisladora aqui de fazer a fiscalização, continuar novamente ainda em busca de realizar o que for preciso para que isso mesmo aconteça. Há algumas reclamações diante dessa entrega, mas eu espero que com muita confiança e com muito comprometimento a gestão traga essa entrega com o mais breve possível. O compromisso dela não encerrou somente com essa entrega. E como é um ano de eleição, é um ano diferenciado, sabemos que tem várias regras. Existe aquele período de paralisação de entrega de obras, mas que a gente torce nesse momento para que isso seja entregue o mais breve possível. Com muita responsabilidade e comprometimento, assim como a Tangará da Serra está sendo entregue hoje, é graciado todos os moradores da rua e da avenida. E claro, a gente percebe dos moradores que estiveram aqui presentes, essa felicidade por receber essa pavimentação asfáltica. É algo aí que a senhora almeja que outros setores aqui do nosso município também aconteça. Com certeza tudo isso tem um fator bem feliz nesse momento, porque vemos o entusiasmo dos moradores que deram entrevista, os que falaram um pouquinho aqui, que eram 23 anos, outros 20 anos, sem olhar para essa parte do asfalto aqui no bairro Novo Horizonte. E a gente aguarda que isso aconteça não só no bairro Novo Horizonte, mas no Novo Horizonte Industrial, que também está com proximidades de entrega de obras, e assim por toda a nossa cidade. O compromisso é feito para a população e a população realmente tem que cobrar, porque é necessário que sejam realizadas as entregas com qualidade.